Salve rapaziada, muito, muito, muito bom dia na Paz Terrível pra falar sobre mais uma vitória do Atlético. Depois de vencer o Bahia, o Atlético derrota o Vasco em São Januário. Acabou o tabu. O Atlético consegue derrotar um Vasco desesperado, um Vasco que lutava com todas as suas forças pra tentar sair da lanterna. Mas não teve jeito, a qualidade técnica dos jogadores do Atlético imperou. O time até teve algumas dificuldades durante a partida, mas a gente vai falar sobre os pontos positivos, a gente vai falar sobre os pontos negativos. Mas nesse momento, o mais importante eram realmente os três pontos, né? Porque pensando na perspectiva da comissão técnica, a torcida do Atlético já tava. Pô, eu acho que se a comissão técnica faz o time jogar bem, mas não ganha os jogos, isso pode atrapalhar a longo prazo. Então já começava a existir esses questionamentos depois de sete jogos e o Atlético só tinha vencido de Corinthians e de Alianza com Wesley Carvalho no comando. A partir disso, o que que começa a acontecer? O Atlético ganha de Bahia, o Atlético ganha de Vasco e mostra. Essa comissão técnica também consegue conquistar resultados. E às vezes nem sempre jogando bem. Porque quando a gente chega no nosso limite técnico, assim, é natural que a gente vença os jogos. Mas quando a gente joga e não faz a partida dos nossos sonhos e mesmo assim vence os jogos, eu acho que tem um mérito aí, sabe? Porque nem sempre a gente vai estar num grande dia. O Atlético não esteve num grande dia. Nesse domingo, o Atlético fez uma partida bem abaixo, abaixo do jogo contra o Bahia, abaixo até mesmo do jogo contra o Fortaleza, onde a gente jogou fora de casa e acabou perdendo o jogo. Mas o importante são os três pontos. O Atlético volta ao G6, já são 26 pontos. Nesse primeiro momento do campeonato, o campeonato se aproxima pra reta final do primeiro turno. E o Atlético agora tá mirando o segundo lugar, por que não? O segundo lugar do campeonato tem 29. O Atlético, mesmo fazendo um campeonato de muita instabilidade, tem 26 pontos. E o Atlético quer buscar a melhor posição possível. Já que tá fora da Copa do Brasil, vamos se dedicar direito ao campeonato brasileiro. E tem uma sequência muito propícia pra isso. Já foi Bahia, agora vem Cruzeiro, Santos fora de casa e Cuiabá pra fechar o turno na Arena da Baixada. Todas as condições possíveis e impossíveis pra gente conseguir se estabelecer ainda mais no campeonato brasileiro. Crescer ainda mais no campeonato brasileiro. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, que me ajuda demais, demais, demais. Comenta qualquer coisa aqui. Comenta. Ei, Thiago, eu te amo. Outro dia eu falei pra mandar eu tomar um cunho e ninguém mandou. Então pode mandar que me ama aqui, tá tudo certo. Pra gente falar de como foi esse Atlético 2, Vasco 0, finalmente uma vitória em seu Januário. E detalhe, eu falei pra vocês apostarem na KTO, mais um jogo que as apostas que a gente indica aqui no canal, elas batem. A gente já tem grupo de aposta, KTO é a nossa patrocinadora, vocês lembram disso? Então entra no nosso grupo, começa a apostar com a gente, que eu tenho certeza que no final do mês, entre acertos e erros, porque não dá pra acertar tudo, mas vai dar pra fazer um dinheirinho no grupo do canal 3 pontos, beleza? Então vamos pra análise, o que é muito importante pra gente dizer é o seguinte. No campeonato brasileiro nem sempre você vai ganhar jogando bem. Eu acho que é importante bater nessa tecla, eu acho que o líder do campeonato mostra isso. Nem todas as vitórias do Botafogo foram vitórias dominantes, nem todas as vitórias do Botafogo foram vitórias onde o Botafogo foi super melhor que o adversário. O que importa no final das contas no campeonato brasileiro, obviamente, é quantos pontos você tem. Se você jogar bem, é natural que você se aproxime desses pontos. Se você jogar mal, natural que você fique mais distante desses pontos. O Atlético vem jogando melhor. Teve uma queda nesse jogo contra o Vasco, mas o que importa realmente são os três pontos, é a aproximação do G6 e é mais um jogo de baliza zero, né? Mais um jogo onde o Atlético não sofre gols. Acho que isso é um ponto positivo também nessa sequência. A gente vinha falando muito da instabilidade da defesa do Atlético. Foi uma defesa que errou. Eu acho que, assim, tirando o esquível defensivamente, Kaique Rocha e Zé Ivaldo fizeram uma partida pobre, mas o importante é a baliza zero. O Bento, quando foi acionado, acho que ele conseguiu fazer defesas importantes. Acho que ele conseguiu ajudar o Atlético. E acho que a gente conta com o talento do Bento exatamente por esses momentos. Mas vamos começar contando a história desde o início, né? O Atlético, ele vê o Vasco melhor. Eu acho que é um ponto importante a gente falar sobre o adversário também, que foi um Vasco que mostrou mais organização, que foi um Vasco que mostrou mais capacidade de disputa, foi um Vasco que conseguiu se conectar melhor, sabe? Não foi um Vasco que, assim, foi aquela desorganização dos últimos jogos. Chegada do Ramon Dias, o tempo que eles tiveram de quase duas semanas sem jogo, possibilitou que fosse um Vasco mais organizado. Então, no primeiro tempo, acho que o Atlético conseguia ter a posse de bola, mesmo com boa dificuldade para fazer a saída de bola. Tanto que o Wesley muda o Kaique com o Zé Ivaldo para ter o Zé, que, na teoria, é um construtor melhor por dentro e o Kaique para o lado, porque o Kaique não estava conseguindo quebrar essa linha, os dois volantes estavam muito engessados. Mas, mesmo assim, o Atlético conseguia tocar algumas bolas, chegava de maneira mais perigosa que o Vasco, sabe? Principalmente pelo lado esquerdo. Era um canóbio muito errante, um Christian pouco participativo, mas, principalmente, pelo lado esquerdo, porque, no lado direito, você tinha pouca conexão entre Kelvin e Vidal. O Vidal, acho que foi uma notícia negativa no jogo de ontem, né? Eu vi muitas críticas ao Vidal nas redes sociais. Acho que a gente precisa ter calma, segundo o jogo. Acho que o Vidal está entendendo o modelo de pressão ainda do Atlético. Mas foi um Vidal que deu pouca mobilidade ao meio-campo, pressionou muito mal, não parecia dentro ali do time do Atlético, parecia um corpo estranho, que não sabia direito o que fazer. Natural que um reforço que chegou no meio da temporada sinta essa dificuldade, mas, realmente, foi uma partida bem abaixo do Vidal, o que evitou que a gente atacasse pelo lado direito. No final das contas, o Atlético utilizava bastante os volantes para atacar. Quando o Atlético conseguia quebrar essa primeira linha de pressão do Vasco, dos dois pontos, o Orelhano Ipec e do Figueiredo, Fernandinho aparecia muito bem tentando bolas longas para botar o Vitor Roque para correr contra o Zé Vitor e contra o Miranda. O Eric tinha algumas boas progressões, o Christian tinha algumas boas progressões. Eu sei que o Christian não é volante, mas também chegou a participar de maneira positiva em momentos pontuais no primeiro tempo. E, assim, o Atlético também foi pouco incomodado. Era um Vasco que tinha muito a bola em vários momentos, mas não conseguia ser criativo ao ponto de incomodar. Segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. O Atlético volta sem mudanças. Acho que o Wesley demorou a mudar. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu sou um cara que gosto muito do Wesley Carvalho, mas acho que ele demorou a mudar. Foi mudar lá só na metade do segundo tempo, aos 20 e pouco. E, nesses 20 minutos iniciais, o Atlético teve seu pior momento no jogo. Assim, o Vasco conseguia subir pressão, recuperava a bola no nosso campo de defesa. O Zé Ivaldo perdeu 315 bolas. O Kaique também tinha dificuldade ali nos duelos individuais. A gente tinha, pelo menos, uma lucidez ali no esquível. Mas o Vasco recuperava a bola e acelerava. Para a velocidade do PEC, para a velocidade do Orediano. O Jair aparecia mais no campo de ataque. Os volantes do Vasco começavam a circular melhor a bola. Os laterais aparecendo melhor. Piton por um lado, Puma pelo outro. Alguns cruzamentos perigosos. O Figueiredo perdendo muitas finalizações em sequência. E o Atlético ali não conseguia ter fluidez. O Atlético estava encurralado pelo Vasco. Acho que, assim, desde que o Wesley chegou, foram os 20 piores minutos que a gente teve ao comando do Wesley. Assim, foram 20 minutos bem ruins. Só que aí, a qualidade do elenco do Atlético, ela acabou imperando, né? E é quando a gente fala do Atlético se impor. É exatamente isso. É pegar um time pior que a gente. Tá vivendo um momento no jogo melhor que o nosso? Tudo bem. Vocês podem estar vivendo um momento melhor. Mas a gente vai se impor aqui. A gente vai roubar essa bola. E a gente vai acelerar. E foi mais ou menos isso que o Atlético fez, sabe? O Atlético conseguiu botar o Vitor Bueno em campo no lugar do Vidal. Acho que foi um acréscimo. O Quede entrou no lugar do Canob. O Canob errou absolutamente tudo. E o Atlético, ele começou a tentar reagir ali dentro do jogo. Ter um pouquinho mais a bola e tudo mais. E foi num contra-ataque. Depois de uma bola alçada, se eu não me engano, pelo Fernandinho. Botando o Vitor Roque pra correr. E ele toca pra trás. O Vitor Bueno não consegue o domínio. O Christian, que já tinha melhorado no segundo tempo. Já tinha feito alguns bons lances na segunda etapa. Finaliza abrindo o placar. Fernandinho, Roque, Christian. Principais jogadores do Atlético na temporada. Aparecendo e dando um conforto muito grande pro Atlético. Num momento onde já parecia difícil o Vasco reagir. O Vasco veio pra cima. Natural. Precisava do resultado. Quando tava 0x0, já tava um Vasco em cima. Mas agora era um Atlético sabendo que tava pronto pra pegar a presa. O Christian saiu machucado. Porque acabou sentindo ali. Mas não é nada demais no lance que acabou gerando o primeiro gol do Atlético. Entra o Pablo. E mais uma escapada. Se eu não me engano, mais um lançamento do Fernandinho. O Vitor Roque vai pra cima da marcação. Tenta passar pelo Zé Vitor. É derrubado. E é pênalti. Fica puto. Quer bater o pênalti? A gente vai fazer um vídeo sobre essa fome de gol do Vitor Roque. Mas eu queria falar sobre a capacidade de desequilibrar do Vitor Roque. Eu queria falar sobre a capacidade de pegar um jogo complicado. E mesmo não marcando gols. O Vitor Roque fez o que a gente falou durante toda a semana. Ele facilitou o jogo. Deu uma assistência. Sofreu um pênalti. Mostrando que ele é um atacante muito além do gol. Óbvio. Pode ter ficado chateado por não ter marcado o gol. É normal isso acontecer. Mas eu acho que... A partida grande que ele fez sem o gol. É pro próprio Vitor Roque comemorar. Porque nem sempre ele vai fazer o gol. Se ele conseguir mostrar que ele pode ajudar de outras maneiras o Atlético. E ele mostrou sendo um dos melhores da partida. Talvez o melhor da partida. Eu acho que isso é uma grande notícia pro próprio Vitor Roque e pro Atlético. Vitor Bueno foi lá. Fez o gol. O Vasco até teve uma finalização. Outra perigosa. O Bento fez uma. Outra boa defesa. O jogo acabou. O Vasco lanterna do campeonato com apenas nove pontos. O Atlético entra no G6. Não sai mais dessa rodada. Dessa zona de classificação pra Libertadores. Só pode ser ultrapassado pelo Fluminense. Que agora pega o coxa. E o Atlético vai ter uma semana de tranquilidade. Eu tava torcendo muito por esse resultado positivo. Pra que essa semana de tranquilidade. Ela pudesse vir. Pra que o Atlético pudesse consertar alguns erros. Posicionamento ali da pressão do Vidal. Alguns duelos do Zé e do Kaique na defesa que não foram tão bons. Assim. Mais uma vez acho que. Mesmo não fazendo uma grande partida. Eu vi o comando técnico do Atlético influenciar positivamente. Deixando o Coelho mais pelo lado. Trazendo o Christian pra dentro logo depois ele faz o gol. Acho que a entrada do Vitor Bueno. Naturalmente foi melhor que o Vidal. Porque o Vidal tava fazendo uma partida muito ruim. Mas eu espero que essas vitórias em sequência. Elas sejam um marco positivo pro Atlético levar mais a sério o campeonato brasileiro. Eu acho que essas vitórias em sequência. Eu espero que contra o Cruzeiro. Seja mais uma. Contra o Santos. Seja mais uma. Demonstre o seguinte. O Atlético ele é uma equipe que tem toda a condição do mundo de desequilibrar. O Atlético ele é uma equipe que tem toda a condição do mundo de fazer um grande campeonato brasileiro. Contra o Vasco. Desequilibrou. Porque a marca do campeonato brasileiro é essa. É equilíbrio. E quando a gente fala de desequilibrar. É realmente dar alguns passos pra frente. É realmente se afastar de uma zona que tá todo mundo muito próximo. E o Atlético ganhando partidas. E o Atlético ganhando partidas. O Atlético se impondo contra os rivais mais fracos e desequilibrando. Acho que a gente tem tudo pra ter uma sequência positiva aí de campeonato brasileiro. Falando rapidamente sobre o Top 5. Tô com medo da bateria do computador acabar. Ai, difícil, cara. O Top 5. Meu Top 3 tá muito claro. Em quinto esquível acho que foi o melhor da defesa. Muito lúcido qualificando nossa saída de bola. Gostei bastante da partida do esquível. Em quarto. Não fez um grande jogo, mas acho importante a gente elogiar. Eu gostei da partida do Christian. Sabe? Acho que foi lúcido em muitos momentos. Acho que nos auxiliou ali em vários momentos parando a bola. Girando um pouquinho. Acumulando jogador ali em volta dele. E obviamente por causa do gol. Eu poderia falar o Vitor Bueno. Porque participou querendo ou não dos dois gols. Mas tudo certo. Mas o Top 3 pra mim é o Bento. Acho que quando a gente precisou apareceu muito bem. Em segundo. Eu vou botar o Fernandinho. Que acho que foi um cara muito lúcido no meio campo. Até no pior momento do Atlético. Era o cara que conseguia manter a bola no meio campo. Girar. Ser essa peça construtora. Acho que novamente a gente viu uma atuação de um nível grande. Do Fernandinho. Pra terminar. Pela participação dos dois gols. Pelo incômodo que gerou na defesa do Vasco. Vitor Roque. E a gente vai falar no vídeo de uma hora sobre o Roque. A gente vai falar no vídeo de uma hora sobre esse talento aí. Que acaba sendo o Vitor Roque. E aí E aí E aí E aí